Eeeh, modão apaixonado, quero dedicar essa moda Do meu amigo Lila de Catalão, essa foi pensando em você E quero dedicar pro meu desafiado Wendel Wanda Segura meu cunhado Vitor, eeeh Eeeh, meu amigo mais fiel, quero mandar esse modão Pra dois cumpades meu, de Maro e Bolão E não posso esquecer do meu cunhado Luciano Hoje vou beber Pra curar essa paixão O amor dessa bandida Está me machucando Hoje vou beber Hoje vou beber Já não sei mais o que faço Sem você aqui Hoje vou beber Brahma de letrão Traga-lhe garçom A saideira Embriagado eu estou Andando na contramão Com o som do carro Ligado Embriagado de paixão Eeeh, meu amigo Baduí Saindo do estúdio do meu amigo cabeça aqui Vamos passar no boteco Isso aí, só quando o dia 1 é ser Eeeh, paixão Eeeh, é isso aí, meu amigo mais fiel Tamo junto e misturado, menino É isso aí, meu amigo Baduí Quero mandar esse modão pro meu cumpade Carlo E meu sobrinho Renato Hoje vou beber Pra curar essa paixão O amor dessa bandida Está me machucando Hoje vou beber Hoje vou beber Hoje vou beber Já não sei mais o que faço Sem você aqui Hoje vou beber Brahma de letra Traga-lhe garçom A saideira Embriagado eu estou Andando na contramão Com o som do carro Ligado Embriagado de paixão